O Dani e Marcinho, agora que vocês estão estourados, cantando com todo mundo aí, eu imagino que tem alguém que vocês falam assim, isso aqui é referência pra mim, tem alguém que vocês pensaram assim, venci na vida em estar cantando com essa pessoa? Rapaz, eu sou muito fã, parece o Safadão, os meninos, entendeu? Mas assim, inspiração mesmo, eu gosto de mim mesmo, eu sou meu fã. Chique, qual é teu signo? É? Gostei. Aí você é taurina, é verdade, perguntei. Eu gosto de mim. Confiante. É, eu tipo, me inventei, eu tipo, inventei meu estilo, minha piseria. E você, Dani? Não entendi. Quem assim que você cantou, que você pensou, rapaz, venci na vida em estar cantando com essa pessoa? Anitta. Ah. Anitta. Cantei. A dona. Ela fez um convite pra mim participar do ensaio do bloco dela, Espírito Santo, fez um convite, e ela é muito fã, muito fã, muito fã. E é isso aí, eu quero agradecer ela muito pelo convite, deu muito bom, e sabadão, sabadão, agora vamos estar no ensaio daqui de lá de São Paulo também. Agora eu vim a cá. Vamos quebrar tudo. Você vai estar lá nos ensaios de Anitta? É, tá querida. Solteira então, hein? Vem cá, você veja homem e mulher, você veja só homem, qual o lance? Só mulher. Só mulher? Só mulher. Oh, delícia. Então, você que tá no bloco de Anitta, querida, e tá solteira também. Um amor pra Dani. É vice de Dani, hein? Pega dois, pega dois, assim, a três, beijo a triplo. É isso, Gominho. Ah, mulher. Gominho desde fogo. Já não vai ter carnaval, vamos fazer um clima de micareta. Ah, aqui no digital pode, aqui pode falar. Só fazer, vou, já não vai ter carnaval. Vamos fazer um clima de micareta. Vem cá, e que momento você falou, cara, agora vencendo a vida com quem você cantou, você falou, meu Deus, agora, foi quando você entrou nos altos, que momento você falou, gente, rapaz, agora... O meu foi, o Fama foi um divisor de águas, né, na minha vida, muito forte, porque eu cantava nos bares, lá em Presidente Prudente, junto com o Gabriel, e a gente sempre alimentou esse sonho de cantar, sempre, nossa vida sempre foi com esse foco de querer ser músico, de querer viver de música, principalmente do samba, e aí veio o Fama, o Fama, eu costumo brincar que não foi um empurrãozinho da minha vida, o Fama foi um chute nas costas, mas você está todo sábado ao vivo cantando na Globo, ao lado de grandes feras também, porque os meninos que participavam do programa também eram feras pra caramba. Ali foi a primeira impressão que eu tive, tipo assim, Deus me ouviu, e todas as preces que eu tenho feito e tudo que eu tenho feito para me preparar vai rolar. Mas, onde caiu a minha ficha, de fato, foi quando eu entrei no Exalta, que foram seis meses depois do Fama, ou em 2003, esse ano eu comprei uns 20 anos de carreira, inclusive. Pois é, cara. Passar rápido. Do Fama pra cara. Parece que começou a cantar com três, né, que tem carinha de 23 pra sempre. Tô bonitinho ainda. Ô, Tiaguinho, quando você entrou no Fama, você tinha uma meta de ser artista? Já tinha um objetivo pra chegar? Sim, sempre, cara. Você era novinho, né? Dezoito anos. Dezoito anos é. Mas é focado, predestinado. Cara, eu nunca tive outro foco na minha vida a não ser querer ser cantor. Eu sempre gostei de música, eu cantava na igreja com a minha mãe, eu amava ver os artistas na TV, os cantores, eu fazia minha oração toda vez que o padre na mesa falava fecha o olho, agora cada um pede. Eu só pedia pra ser cantor, eu só pedia pra gravar um álbum. E deu certo. Pra ter uma chance, pra chegar perto prateado. Sorte é a nossa também. Hoje eu vivo.